Fala, vaquei! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o melhor mês do ano O segundo melhor mês do ano, porque o melhor mês do ano é o mês de abril Que é o mês de junho, porque é o melhor mês do ano, o segundo melhor mês do ano, o mês de junho Por causa das festas juninas Eu amo festa junina Só que agora, né, só que Estou aqui pensando que talvez eu não vá mais gostar do mês de junho Triste fim, por quê? Por causa das minhas intolerâncias Pensa, eu passei uma infância inteira Passei uma vida inteira amando festa junina Amando comida de festa junina Com bastante pé de moleque Pamonha, bolo de milho, bolo de fubá Paçoca O que mais que tem na festa junina? Caldos diversos E agora eu não posso comer mais E agora eu sou intolerante a amendoim Não posso comer amendoim, eu não posso comer milho Eu não posso comer leite Eu não posso, o que mais? Com frituras em geral, porque eu não posso com óleo de soja Só se for fritura na airfryer Mas pensa Festa junina, vamos comer fritura da airfryer Aí é muito complicado Acabou que o melhor mês do ano pode se tornar pra mim O pior mês do ano Porque vou passar vontade todos os dias Eu descobri as minhas intolerâncias durante a pandemia Então durante a pandemia a gente não tinha festa junina Eu fiz diversos vídeos aqui no canal Experimentando comidas de festa junina Acho que foi dois anos seguidos que eu fiz esses vídeos Mas toda vez que eu fazia dava muito ruim O último ano que eu fiz Vou até deixar aqui na descrição desse vídeo Os links para os vídeos experimentando comidas de festa junina O último vídeo que eu fiz eu passei muito mal Na semana posterior ao vídeo Eu passei muito mal mesmo Que foi minha decisão de não mais comer amendoim É a última vez que eu comi amendoim Vai fazer um ano Que foi no vídeo passado Então eu tomei essa decisão Porque não dava mais Não deu mais O organismo já falou não Diversas e diversas vezes E eu não vou mais insistir Porque eu não posso mais comer amendoim Principalmente O milho eu estou ainda nesse processo Estou tentando Estou tentando Mas vou chegar no momento também Que eu não posso mais comer milho Então a pamonha que eu amava E amo pamonha ainda Não é porque eu não posso comer que eu não amo Eu amo pamonha Pamonha é maravilhosa As melhores comidas do estado de Goiás É a pamonha E pamonha do Goiás É a melhor pamonha do mundo Porque em Goiás Tem a melhor pamonha do Brasil E só no Brasil Consegue fazer uma pamonha tão gostosa Então a Goiás Tem a melhor pamonha do mundo Tá aqui em Goiás No sabor à moda Porque Pamonha de doce Já não é pamonha Deixa aí nos comentários Se você acha isso também Porque pamonha de doce Não é pamonha Não gosto É um doce de milho Pamonha de doce E pamonha de sal É muito simples Aqui em Goiás A gente dá uma rebuscada Dá uma requintada Em diversas coisas da culinária E o que a gente fez Com a pamonha também Foi colocar uma linguiçinha Um queijinho Um temperozinho diferente Um temperozinho de goiano E a pamonha moda Ficou a melhor pamonha do mundo Que eu amo pamonha Mas não posso mais comer Por motivos Na pamonha tem Tem o milho Que eu não posso Tem óleo de soja Enfim Tem um monte de coisas Que eu não posso consumir E me dá tristeza Me dá dor do peito De ver Um monte de gente Marcando festa junina E eu não podendo Ir em festa junina Até posso Mas eu vou passar Muita vontade E não é legal Passar vontade com comida Não é Não é mesmo Ó, igual amendoim Eu sou apaixonado É amendoim Acho que amendoim É a coisa que eu mais amo Uma das coisas Que eu mais amo Nesse mundo Eu amo o cheiro de amendoim Eu amo o gosto do amendoim Eu amo pensar no amendoim Eu acho que eu sou viciado Amendoim E eu não posso comer amendoim Porque dá muito ruim Dá muito ruim mesmo Sabe aquele docinho Aquele pé de moleque Que tem Hum Muito bom Paçoquinha Eu amo paçoquinha Canjica Canjica Com amendoim Com os pedaços Amendoim Olha a canjica A canjicada Que o pessoal fala Que tem É A canjica do milho Tem o amendoim E tem Leite ainda Isso aí é o pior veneno Para mim Que eu amo Pensa A pessoa fala assim Olá Você quer uma canjica Achando que está Fazendo bem E a pessoa está Quase me matando Ai meu Deus Triste fim Mas então Será que esse mês de junho Vai ser o melhor mês do ano Ou o pior mês do ano Para mim De acordo com as minhas intolerâncias Veremos Então bem-vindo ao mês de junho Bem-vindo às festas juninas Vou ter que aproveitar as dancinhas Que eu amo as dancinhas De festas juninas Quadrilhas e tal É Na rie Segue o baile É Olha a cobra Olha a chuva É mentira Adoro isso Mas Vai ter que me contentar com isso E com as roupas típicas também Os trajes Os trajes típicos De festas juninas Eu amo 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 mesmo Mas vou ter que me contentar Só com isso Mas é isso Vá Já deixa aí nos comentários O que você acha do mês de junho O que você acha das festas juninas Você gosta também Para mim vai ser um período triste De não poder comer Mas fazer o que? Vamos tentar manter a animação Mesmo bebendo água Na festa junina Acho que o quentão Eu posso consumir O quentão Acho que eu posso consumir É isso Vá Muito obrigado Já deixa o like Se inscreve no canal Caso não seja inscrito E até onde? Até o próximo vídeo Valeu Tchau